Oi meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje nós vamos falar de lançamento Natura. Eu sei que muita gente aí gosta de Natura, que me acompanha, né? E eu aí tô gostando de ver lançamentos, porque nossos clientes gostam muito de lançamentos e é muito importante que nós estejamos alinhados e antenados, né? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo que te deixa super informado, super informada, tá? Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, eu me chamo Leia e todas as minhas redes sociais são cantinho da Leia SLZ. Então, vamos lá, vamos de novidade. Olha só, no ciclo 2 nós temos esse lançamento, olha esse frasco, gente, é o Luna, vocês sabem aí que o Luna realmente ele vem aí e cada pegada bem legal, né? Mas esse frasco aqui, ele se supera, olha que lindo aqui, ele é desenhado, né? E assim, na cor lilás, bem, gente, tá muito lindo esse frasco. E qual a fragrância dele? Como vocês podem ver aqui, ele é o chipre floral moderado, buquê de flores roxa, frésia e flor de violeta, jasmim sambac e pataqueira, ingrediente de biodiversidade brasileira. Então, ele tá bem assim, primavera, né? Bem flores, gente, eu gostei muito, mas de quebra vem aqui pra quebrar tanto floral, pra não deixar tanto, ele flores, né? Ele vem aqui no estilo moderado, aqui, ó, chipre floral moderado. Então, assim, eu creio que ele vai ser uma ótima fragrância aí pra gente trabalhar. se você já recebeu alguma amostra, se você é senhor, né? Como é que a gente chama? Líder Natura, deixa aqui nos comentários o que você achou dele, tá? Eu sei que eu adorei esse frasco, gente, tá lindo demais, não tá? Eu super gostei. Outra, agora nós vamos para outra, é... outra novidade que eu acho que você vai gostar. Dessa vez é no ramo de... Gente, são esses batons aqui, hidra, né? É... novas cores, tem duas novas cores que vai ter aí lançamento, que são nesse tom aqui rosa e nesse tom pink. Olha só como é que fica. E você pode até brincar, né? Fazendo aquele ombre. Então, assim, tá muito bonito, mas vem mais novidade no ramo da maquiagem aí, que... é... que garante também esse efeito ombre, mas de uma forma bem mais, assim, espetacular, bem mais cheguei, né? Então, vamos ver agora. Ficou curioso? Ficou curiosa? Hum, hum? Gente, olha esse babado. É o batom duo, ó. É multicolor ele, gente. Olha as cores, assim, bem... é... bem diferente, né? São cores bem bonitas mesmo, vibrantes. E eles têm multi-efeitos. Ai, eu achei muito legal. Ele é um duo, tem cores juntas, as duas cores separadas, né? A gente vai... pode fazer ele de cor separada, que vai dar o efeito que a gente deseja. Ele é um pink holográfico, é um batom holográfico, né? Na verdade. Um lado é acabamento hidratante, outro é acabamento mate, e você pode misturar as duas cores. Olha que interessante. Aqui, um lado é essa cor, outro lado é essa, e a mistura das duas cores dá nessa cor aqui. Já na mais escura, um lado é esse aqui, que é o acabamento hidratante. É o rosa, né? Rosa... é o pink holográfico esse aqui, e esse aqui é o rosa, que eles estão chamando aqui, ó. Rosa, roxo, que é esse estante aqui de rosa e roxo. É... um lado é acabamento hidratante, o lado mais escuro é acabamento mate, e a junção deles dois, olha no que dá, nessa linda cor. Gente, assim, eu super gostei. A Natura realmente tá... como sempre, né, gente? Vem se superando, as marcas vêm se superando aí a cada dia no ramo de maquiagem. E eu confesso que eu gostei muito, bem diferente, bem legal. E vocês? Me digam aí no comentário, fala aí pra mim, não me deixa aqui falando sozinha. Vamos interagir, e me dizem o que vocês estão gostando até agora aí, de novidades aí desse ciclo 2 de 2020. Gente, isso aqui, ele não veio como lançamento, não. Mas eu gostei desse frasco do Kayak Ube, ele me chamou bastante atenção. Tá bem assim, é... mata, né? Bem assim, biodiversidade, gente. Eu gostei, o que vocês acharam dele? Eu gostei muito dessa nova roupagem do Kayak Ube. Mas agora, vem o lançamento aí, de infantil. Gente, na área infantil, vem uma coisa muito fofa, eu achei bem diferente, bem legal. Eu acho que a criançada vai gostar muito. Continue aqui, já deixa like, tá? Não se esquece de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Vamos agora, para a próxima novidade. Eu acho que você vai gostar, as crianças vão gostar. Olha que top. É da linha Nature. Presente para deixar a volta às aulas mais divertida, né? É exclusivo para esse ciclo, né? E é a mochila volta às aulas Nature. Estruturada, leve e de alta qualidade. Olha como é que é aqui a tartaruguinha, né? E aqui, gente, é... Exclusivo nesse ciclo, esses perfumes aqui também. Olha essas colônias nessa roupagem. Eu achei muito bonita. Mas a mochila, ela é super divertida, bem diferente. Eu acho que chama a atenção de qualquer criança, gente. O que vocês acharam, hein? Então, gente, esses são... Essas são os lançamentos e novidades, realmente, da Natura. Aí, do ciclo. E, na verdade, esse presente, só para ser mais específico, eu quis trazer aqui para vocês, ó. Que ele vem uma colônia de banho de chuva. É uma das colônias, né? A caixa de sabonete, mais a mochila. E uma sacola presente gel, ó. Tá por R$119,90. Então, assim, tá bem legal, né? Tá com um preço bem em conta. Para você que gosta, que tem aqueles clientes infantis aí que a mãe ama mimar seus filhos. E eles vão gostar muito. Então, não sai daqui sem comentar. Espero que tenham gostado do vídeo, dos lançamentos. Assim, eu estou trazendo para cá as novidades, tá? Do ramo aí da beleza, lançamento. Porque nós temos que ficar antenado e ligado, né? Um super beijo no coração. Tchau!